Olá, amigos, muito bom dia a todos. Está começando mais uma edição do AgroLink News. Neste início de semana, hoje, segunda-feira, dia 12 de julho de 2021, eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre a produção de azeite de oliva. O destaque vai para o Rio Grande do Sul, estado que ampliou a sua produção e assumiu a liderança nacional. Também vamos trazer a previsão do tempo, os indicadores econômicos e ainda vamos falar sobre a produção da soja no Brasil, trazer as cotações de mercado e muito mais. Mas antes de mais nada, a gente convida você para ouvir um recado do nosso novo parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este então é o recado da cooperativa Cicred. Passe em uma agência e saiba como aproveitar o melhor do Plano Safra. Você já sabe, agrolink.com.br, você encontra todas as informações sobre o agronegócio. Lá o leitor confere as últimas notícias, entrevistas exclusivas e muito mais. Portanto, acesse o nosso portal e saiba tudo o que acontece e o que está acontecendo no agronegócio. Eu trago aqui algumas das principais manchetes do nosso portal. Um plantio de cereais de inverno está avançando na Serra Catarinense e o Estado pretende ampliar em 20 mil hectares a área plantada com cereais de inverno. O Brasil também vai inaugurar a maior fábrica de grafeno da América Latina. O material tem aplicações em alta tecnologia, inclusive no agronegócio. No Mato Grosso do Sul, o Estado está utilizando menos de 6% do seu potencial de irrigação na agricultura. Atualmente, o Estado irriga mais de 265 mil hectares, mas poderia irrigar quase 5 milhões a mais. Na política, a Frente Parlamentar da Suinocultura tem um novo presidente. O deputado federal Kovac Filho reassumiu oficialmente o comando da frente, que tem como principais bandeiras, a defesa sanitária e a redução do custo da produção. No tabaco, a indústria contratou cerca de 700 safreiros a menos neste ano. A pandemia e outros fatores climáticos contribuíram para esta queda de quase 10% nas vagas sazonais. Todas estas notícias estão lá em agrolink.com.br. Portanto, visite o nosso portal e fique por dentro das últimas notícias sobre o setor. E a gente abre o programa de hoje falando sobre a soja. É que na semana passada, a Conab divulgou um novo boletim de produção. De acordo com o levantamento da estatal, a produção da oleaginosa cresceu mais de 11 milhões de toneladas nesta safra. O levantamento mostrou uma colheita recorde que totalizou 135 milhões de toneladas. E deste total colhido, 77 milhões já foram exportadas. Resultados que foram comemorados pelo superintendente de inteligência e gestão da oferta da Conab, Alan Silveira. No caso da soja, a gente já exportou agora em 2021 aproximadamente 57 milhões de toneladas. É um pouco abaixo do que foi exportado até o mesmo período do ano passado, de janeiro a junho, que foi algo em torno de 58 milhões de toneladas. Mas a perspectiva é que a gente bata o recorde de exportações de soja este ano com algo em torno de 86,6 milhões de toneladas. É o recorde da série histórica. Antes disso, só em 2018, a gente teve uma exportação acima de 83 milhões de toneladas, quando foi o último recorde. Isso em função da grande produção que a gente espera para este ano, de quase 136 milhões de toneladas para a soja. Este então, Alan Silveira, superintendente da Conab, e nós vamos adiante agora para falarmos sobre a produção de grãos como um todo. É que uma pesquisa envolvendo a Embrapa e a Universidade de Brasília apontou que a produção, olha só, deve crescer 20% na próxima década. O repórter Sérgio Pastor nos traz os detalhes. A produção de grãos deverá atingir 333 milhões e 100 mil de toneladas nos próximos 10 anos. Em relação ao que o país produz nessa temporada de 2020-2021, o acréscimo da produção até 2030-2031 deverá ser de 71 milhões de toneladas. Soja, milho de segunda safra e algodão devem continuar puxando o crescimento da produção de grãos. Os números são do Estudo Projeção do Agronegócio Brasil 2020-2021 a 2030-31, realizado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da Embrapa e pelo Departamento de Estatística da Universidade de Brasília. O mercado interno, as exportações e os ganhos da produtividade deverão ser os principais fatores de crescimento na próxima década, aponta o estudo. O avanço de inovações deve continuar permeando as atividades no campo, pois há grande atrativo para novas tecnologias. A produção de carnes entre 2020-2021 e 2030 e 2031 deverá aumentar em 6,6 milhões de toneladas, o que representa um acréscimo de 24,1%. As carnes de frango, de suínos, são as que devem apresentar maior crescimento nos próximos anos. O Coordenador-Geral de Atividades de Políticas e Informações, José Garcia, destacou que esses percentuais podem ser maiores. As carnes de frango e carne suína são as que mais devem crescer nos próximos anos. A carne de frango, 27,7% no período até 2030 e a carne suína, 25,8%. As regiões Centro-Oeste e Norte são as que deverão ter os maiores aumentos relativos de produção e área. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. A gente segue em frente agora para falarmos sobre a produção de azeite de oliva aqui no Brasil. Na semana passada, o governo gaúcho anunciou a produção da safra 21-22 e o Estado produziu 202 mil litros de azeite processados em 15 indústrias. Este volume é quatro vezes maior do que a safra passada. E com esse resultado, o Rio Grande do Sul se tornou o principal produtor de azeite de oliva do país. Para falarmos mais sobre essa produção, eu converso agora com o coordenador das Câmaras Setoriais e Técnicas da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, Paulo Lipe João. Antes de mais nada, muito obrigado por essa entrevista. Minha primeira pergunta é, o que explica esse crescimento na produção gaúcha? O crescimento aqui no Rio Grande do Sul, acho que se deve principalmente pelas condições de clima que o Rio Grande do Sul apresenta, dentro do país mais favorável para a produção de oliveiras. As oliveiras precisam de um repouso no inverno. Elas não são plantas caducifólias, como a maçã ou o pêssego, que perdem todas as folhas. As folhas são mais parecidas com os cítricos nesse aspecto, mas de toda forma elas precisam de um repouso no inverno para, então, a partir do início ali da primavera, estar com a floração, em plena floração, já na primavera, e a polinização e o pegamento. Então, o Rio Grande do Sul, por ter esse inverno com um pouco mais horas de frio do que o resto do país, e as condições também aqui de solos e clima, de menos chuvas, especialmente na metade sul, foram certamente os fatores que muitos produtores invertiram nesta região. E até produtores de São Paulo e Minas Gerais, também, que já haviam iniciado algumas atividades com oliveiras lá, vieram para cá para expandir aqui no sul. Sim, Lipe. E essas condições climáticas que o senhor já elencou, já existiam? Por que demoram tanto, então, para se apostar na produção do azeite no Rio Grande do Sul? A história do azeite de oliva, ou a produção de oliveira, se a gente for fazer uma análise de por que agora está tendo esse desenvolvimento e não teve antes, a gente tem que remontar a época do Império, quando o Brasil era colônia de Portugal. Naqueles períodos, o governo português não queria que no Brasil se plantasse oliveiras. Então, já daquela época, havia essa restrição para que Portugal tivesse o monopólio perante o Brasil da produção de azeite. Mas isso, claro, que depois mudou e nos anos 50 do século passado, a mais de 60 anos, a mais de 70 anos, já na época, agrônomos, técnicos e produtores se interessaram pela produção de oliveira aqui no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A própria Secretaria da Agricultura, nos anos de 1950, contava com uma equipe de estudiosos, agrônomos, que tentaram implantar olivais em várias... E, aliás, implantou-se olivais em várias partes do Estado na época. Acontece que nós não tínhamos tecnologia para várias situações. Uma delas, a principal, no meu ponto de vista, é que no século passado, até a metade do século passado, não se fazia correção de solo com calcário. Nós não tínhamos laboratórios de análise de solos para verificar a necessidade real de correção da acidez. E, nesse aspecto, a oliveira, ela vem de uma região do Mediterrâneo onde ela é cultivada em solos com muito pouca acidez, ou nada de acidez, ou até alcalinos. E, quando plantada em solo, sem correção de solo, ela não avança. Solo ácido para a oliveira é como um solo encharcado para qualquer outra planta. Ela não consegue desenvolver. Aí, agora, no início do século, aqui, 2000, os produtores que já tinham áreas de terra começaram a se interessar. É uma atividade que realmente atrai muito a oliveira, por si só, uma atividade bastante apaixonante. E produtores aqui do Rio Grande do Sul, lá de Caçapava do Sul, iniciaram plantios nos anos 2005 e com tecnologia espanhola, que não deu muito certo para as condições de nosso clima aqui do clima e solo do Rio Grande do Sul, que depois foram sendo adaptados. E ainda estamos estudando, mas já estamos com bons resultados em muitas propriedades. Então, a evolução foi essa, não tínhamos tecnologia no passado, que agora está disponível para poder adaptar as oliveiras às nossas condições aqui de clima e solo. E ainda falando sobre as condições, o Rio Grande do Sul tem características bem diferentes de um local para o outro? Qual a região tem tido o melhor resultado nessa produção? É verdade. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos condições bem diferentes de umas regiões para as outras. Inclusive, até te diria, às vezes, dentro de um próprio município, você tem condições bem diferentes dentro de um próprio município. A região onde as oliveiras estão sendo implantadas e estão dando, parece que, melhores resultados é na metade do Sul. Referencialmente, em municípios que têm cotas de altitude, a gente tem observado. Mas isso também varia muito, porque tem anos que, às vezes, as condições são boas aqui. Na depressão central, são iguais, lá da metade do Sul. As chuvas variam muito. Por exemplo, ano passado, nós tivemos muita chuva na época da floração na região aqui de Porto Alegre, aqui da Lagoa dos Patos, da própria depressão central. Já em outras regiões teve menos chuva. Então, varia muito. Isso não é uma receita geral. Mas, de modo geral, é os municípios da metade do Sul e aqueles que hoje estão despontando produção que poderia se citar, Pinheiro Machado, Canguçu, Encruzilhada do Sul, Livramento, Bagé, Dom Pedrito, São Gabriel, de Santa Maria ali para aquela região da metade do Sul, todos esses municípios. E aqui também, nós temos tido resultados bons mesmo aqui, por exemplo, próximo a Porto Alegre. Tem anos que a produção é boa aqui. Então, isso também não é uma regra geral. Eu acho que o importante é o produtor fazer um planejamento com bastante antecedência. Não ter pressa. Já que a atividade das oliveiras é uma atividade de 30, 40, 50 anos, pode durar até para outras gerações. Não custa o produtor ter um ano de planejamento para escolher bem aonde plantar, o que plantar, que variedade plantar, preparar bem esse solo, corrigir bem, tirar-se do solo máximo. Então, são fatores que depois dão resultado. Agora, Lipe, para finalizarmos, como está a qualidade hoje do produto feito em solo gaúcho? A qualidade dos azeites produzidos no Sul, eles têm sido reconhecidos em concursos internacionais. De uma certa forma, quando nós começamos a acompanhar a produção aqui no Estado há mais de 10 anos, nem nós sabíamos que os nossos azeites iam sair com tanta premiação e ser tão valorizados por suas qualidades. Nós temos ainda, é claro, produção relativamente pequena, é claro, perto do que o Brasil precisa. E isso nos ajude ainda a manter muito a qualidade. O desafio depois é manter com um volume maior. Mas a questão de você colher a fruta e processar o azeitone, fazer o azeite em poucas horas, e isso é um fator determinante de qualidade. Outro fator é que nós aqui colhemos as nossas oliveiras num período mais curto do que outros países, que muitas vezes, por ter grandes volumes de produção, as oliveiras ficam nas árvores muito tempo. E aí já tem um outro tipo de qualidade. É qualidade, mas já é um outro tipo de azeite, um azeite mais maduro. E hoje, pela tendência que a gente vê dos concursos e dos chefes de cozinha, os azeites de oliva, quanto mais novos, eles mais mostram as suas características. Então isso tem sido um fator diferencial, porque os nossos azeites têm conquistado tantos prêmios. Este, então, o Paulo Lipe, coordenador das Câmaras Setoriais e Temáticas do Governo do Rio Grande do Sul. E agora, vamos adiante, saber como fica a previsão do tempo início de semana, segunda-feira, do AgroTempo no portal AgroLink. Vamos conferir a previsão com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. O tempo não apresenta mudanças significativas em relação ao dia anterior. Seguimos sob o regime do bloqueio atmosférico, que impede a formação de nuvens carregadas e a chegada de frentes frias. Inclusive, a tarde de hoje terá temperaturas elevadas para a época do ano, e isso vale para todas as áreas do país. Mas o calor será mais intenso sobre o centro-oeste, região norte, interior nordestino e metade oeste do sudeste. Os termômetros poderão passar dos 30 graus até mesmo ao norte do Paraná. E atenção para os índices de umidade relativa do ar. Em todo o país há locais onde esses índices ficarão próximo dos 30% e abaixo dos 20% no interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. No entanto, é justamente a umidade que manterá o dia com a maior variação de nebulosidade em todo o litoral do país. E as chuvas na forma de pancadas isoladas no litoral do nordeste, especialmente ao norte do Maranhão e entre Sergipe e Pernambuco. E claro, chuvas ao extremo norte do país, particularmente sobre o Amazonas e Roraima. E assim, Lucas, nós vamos ter uma mudança no tempo no decorrer desta semana com a chegada de uma nova frente fria. A expectativa é que ela chegue no final da quarta-feira ao sul do Rio Grande do Sul. Seguimos acompanhando e para quem quiser mais informações, notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Uma boa semana para ti, Lucas, e para todos os nossos amigos ouvintes. Uma ótima semana, esse é o Gabriel Luan Rodrigues, direto do Agrotempo, sempre nos atualizando sobre as condições climáticas. Muito obrigado pela participação. Reta final do programa de hoje, eu atualizo os indicadores da soja. Nova semana e a saca de 60 quilos abre a segunda-feira, sendo vendida R$ 152,00 em Dourados, no Mato Grosso. Em Pedro Afonso, Tocantins, R$ 154,00 é o indicador da soja. Em Rio Verde, Goiás, R$ 155,00. Já em Bebedouro, São Paulo, R$ 160,00 é o indicador da soja, abrindo esta nova semana. Com essas informações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima semana a todos. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Amanhã nós temos um encontro marcado.